E aí, seus netos, beleza? Hoje nós estamos aqui num jogo de Skibber e Dope em Toilete Em que eu vou virar o Skibber e Toilete mais rápido do mundo Aqui eu estou nas corridas de Skibber e Toilete E parece que eu posso pegar uma recompensa aqui de mais 50 vitórias Eu tenho 150 vitórias, eu acho que isso é um número muito bom E eu continuo correndo, pois eu sou muito rápido Eu vou precisar de 10 mil vitórias pra poder dar o meu primeiro reboot aqui nesse jogo E peraí, eu tenho um pacote de pet grátis? Ah, mas pra fazer isso eu preciso jogar o jogo por 45 minutos Beleza, eu vou esperar esse tempo aí, viu? Corre! Tá, peraí É, acabou galera Deixa eu ver quantas vitórias que eu consegui Eu consegui exatamente 322 vitórias Com isso já dá pra gente comprar esse baú aqui E nós conseguimos um pet verde Que é comum, infelizmente Mas tá ótimo de que a gente consiga um pet novo Vamos abrir outro baú e nós conseguimos um gatinho Gatinho raro, ótimo Abre mais um ovo e conseguimos um gatinho raro Beleza, conseguimos dois gatinhos raros E mais um carinha aqui do dragão do Sr. Patrick Agora sim, eu tô muito rápido, gente Eu tô com 2 mil e pouco de velocidade Ninguém me para Eu sou o Skibretolete, mais rápido que existe Ah, eu não sou mais rápido, com certeza Olha só pra minha velocidade comparado pro tamanho desse lugar Eu posso coletar aqui, ó, 100 vitórias diariamente Talvez esse pet aqui do Luffy, aqui em cima Ele tá muito brilhante pra mim Eu quero muito comprar ele pra ver quais são os status que ele dá, galera Aí, ó, comprei esse pet de tempo limitado, o Luffy Vamos ver quais que são Meu amigo, ele dá 500 mil de velocidade Agora sim, eu estou me tornando um dos Skibretop e Toiletes mais rápidos do mundo Olha só que legal, gente Eu tô muito rápido Eu tô tão rápido, mas tão rápido Que eu não consigo chegar na minha velocidade máxima Se eu chegar nela, já era Vou dar o meu primeiro rebate Pronto, acabei de dar rebate E eu também desbloqueei um novo portão, gente Uma nova fase E é claro que eu quero ir nela Porém, olha pra esse farm automático de velocidade Eu tô muito forte O pet do Luffy valeu muito a pena Eu tô tão rápido, mas tão rápido Que meus pets estão até bugando de tanta velocidade Tá, agora vamos pra essa ilha dos doces Eu posso comprar algum pet? Ah, peraí, eu vou ter que clicar muito rápido Pronto, agora sim eu sou o Skibretop e Toilete Olha só pra isso Eu vou ficar muito rápido E eu vou ser o Skibretop e Toilete mais rápido desse mundo Vocês vão ver só Uou, olha só pra minha velocidade E ainda tá no verdinho Cara, isso daqui tá muito fácil Vamos lá, corre, 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 corre Oh, tem até o Goku que eu posso pegar daqui a pouco O Goku É o Goku na real, né? Galera, eu tô com quase 150 mil vitórias Aí, tô com 150 mil vitórias Agora eu posso ter Rebirth Nossa, eu tô ficando muito forte Agora há pouco eu tava na velocidade de uma lesma Se vocês convirem em mim Vocês vão ver eu muito mais rápido que isso ainda Olha só, vamos pegar o Goku Vamos ver quais são os status que ele dá Tá, ele já dá uns status bons Porém, não chega nem perto do nosso Luffy Galera, eu já vou conseguir dar o meu terceiro Rebirth Tenho o meu terceiro Rebirth Com mais de 500 mil de vitórias Olha a velocidade que minhas vitórias estão subindo Isso tá muito rápido Eu tô virando Skibretop e Toilete mais rápido do mundo Tô com quase 1 milhão de vitórias Tô com 750 mil Tá, esse foi meu máximo 750 mil vitórias Preciso de 5 reencarnações pra poder ir pra próxima ilha Vamos abrir esse ovo pra ver o que a gente consegue pegar Quando eu cheguei um palerida Alguma coisa Sorvete Feioso Já vamos equipar ele Pra ficar super mais forte Espera aí, tá na hora de clicar Skibretop Yes, yes Skibretop Skibretop Com mais de 600 mil de velocidade Lá vai Dudu Meteiro Skibretop Toilete Se eu já tô tão rápido assim Sem mesmo estar alcançando A linha amarela Imagina quando eu começar a encostar Na linha vermelha Ó, vamos tentar contar quantas vezes Que eu passei nesse mapa Uma Duas vezes E tá aumentando minha velocidade, gente Três vezes Quatro vezes Meu, esse daqui tá muito rápido Cinco vezes Oito vezes Onze Eu tô muito rápido Doze Treze Quatorze Quinze Seis Aí, eu já vou poder dar mais um rebirte Em cinco, quatro, três, dois, um Dei mais um rebirte Beleza Eu cheguei a 600 de velocidade Agora eu tô passando nesse mapa da velocidade da luz Isso não dá nem dois segundos E eu já terminei esse percurso mais de duas vezes Tem um presente pra gente Vindicar aqui, ó Uma poção de vitória Vamos pegar essa poção aqui Já vou tomar ela Pra ver o que a gente consegue com ela Aí, ó Tô duplicando a quantidade de vitórias Que eu ganho por dois minutos Não, por 30 minutos, na real Agora eu tô ganhando quatro vezes mais vitórias Ninguém me para Meu amigo Um milhão e quatrocentos mil vitórias Galera do céu Eu tô muito forte Tá, sim, um sorvete de baunilha Vamos abrir mais um ovo Pra ver o que que eu consigo Valei, sorvete De novo Vamos clicar em equipar melhores E o Goku já fica pra trás, gente Porque eu peguei dois Que são melhores do que ele Na real Ai, meu pai amado Eu tenho que clicar Pronto, já cliquei muito Agora vamos passar pelo percurso Eu quero chegar a minha velocidade máxima mais rápido Então eu vou comprar essa duas vezes aceleração aqui, beleza? Pronto, agora sim com duas vezes aceleração Eu vou chegar a minha velocidade máxima duas vezes mais rápido Quando eu chegar a dois milhões de vitórias Eu já vou poder ir pra próxima ilha Olha só que beleza Porque com cinco rebates eu já posso ir pra lá E eu vou chegar a minha velocidade máxima em cinco, quatro, três, dois, um Cheguei na minha velocidade máxima Agora é só continuar no percurso Vamos vir aqui no renascimento e bora na rebate Óbvio, né? Aqui, ó, renascimento Sim, beleza Mais um rebate E desbloqueamos a quinta ilha Vou comprar essa game pass aqui de mais quatro pets Também pra mim ficar muito forte nesse negócio O meu objetivo é virar o esquema inoptoilete mais forte de todos Eu já fui pra ir no medieval Lá vamos nós E agora aqui sim a gente pode abrir um ovo Pra ver o que a gente consegue E conseguimos um dragão Uou, perfeito Já vou equipar todos os meus melhores pets que eu tenho Agora sim eu posso chegar até novecentos mil de velocidade E lá vamos nós, gente Na maior velocidade de todas Eu posso pegar um ovo de espaço E olha só que legal Vamos abrir esse ovo Consegui um alienígena épico Beleza Quais são as chances de conseguir esse alienígena? Ah, esse é o mais fácil que dá pra pegar Infelizmente Mas tá ótimo Já conseguimos um pet novo Agora sim nós estamos com um milhão de velocidade Isso tá muito rápido Já posso dar um rebate Então é óbvio que eu vou dar esse rebate, né? Acabamos o tempo aqui com dois milhões de vitórias Já dá pra gente comprar mais um ovo aqui E com esse ovo conseguimos mais um dragão comum Vamos pegar esse dragão e equipar ele já Óbvio, né? E nenhum pet até agora chegou no nível do Luffy Valeu muito a pena comprar o Luffy E lá vamos nós Vou comprar esse daqui, ó Super sortudo Pra mim ter mais cinquenta por cento de chance de pegar um pet bom Porque eu tô necessitando muito De sorte Pra conseguir pets muito bons Gente, eu sou um subscriber em toilette Bom Esquiver em no... Não... 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 Acabamos aqui com 14 mil vitórias Vamos abrir o primeiro ovo Vamos ver o que a gente consegue E conseguimos um Drake de luz estrelar Ele é raro Perfeito Vamos abrir mais um ovo E conseguimos um dragão de bloco Galera, mal adianta a gente clicar aqui Porque a gente ganha muito pouquinho por clique Comparado ao quanto a gente pode ganhar Simplesmente ir correndo Ou comprando pet Opa! Consegui um Dominus E eu consegui colocar ele também Beleza Já vamos cair esse pet aqui E nós estamos com mais de 1 milhão e 300 milhões de velocidade 300 milhões 1 milhão e 300 mil de velocidade Nós estamos muito rápidos Tô com 16 milhões de vitórias E agora eu não sei se eu gasto esse meu dinheiro Ou se eu junto ele Tá, eu acho que eu vou juntar ele pra poder dar rebirth Ou não também Deixa eu ver É, eu ainda tenho dois pets que eu preciso trocar Então eu vou sim gastar aqui, ó Comprar dois ovos Comprei o primeiro e o segundo Agora sim eu posso ficar feliz Boa, consegui um Drake e Luz Estrelar Agora vamos equipar esses dois pets Pronto, perfeito Vamos excluir esses dois aqui Que a gente não vai precisar deles Perfeito Estamos com mais de 1 milhão e 500 mil de velocidade O Esquibritolete meteu tá muito rápido Vou comprar aqui, ó Três vezes mais ruins também Pra ficar super rápido, beleza? Agora nós vamos ganhar Cinco vezes mais vitórias Isso mesmo Porque a gente tá com um bônus de 12 vezes mais vitórias Mais 3 vezes mais vitórias E agora sim a gente pode dar rebirth também Aqui, ó Estamos com 7 rebirths atualmente E nossa quantidade de vitórias tá subindo muito rápido Estamos com 11 mil de vitórias Vou comprar mais dois ovos No primeiro conseguimos um épico De 21% de chance de conseguir Muitos sortudos Aqui está o nosso Esquibritolete Muito rápido Ainda tem mais 40 segundos Pra gente continuar esse negócio E eu já tô com 30 milhões de coroas O que que tá acontecendo? Nós já estamos ganhando muitas coroas Olha só pra isso Eu posso fazer um gold do Starlight Drake Eu vou fazer aqui pra testar Não valeu a pena com certeza, gente Mas é isso Eu só tava testando Tem rebirth aqui Perfeito Vou comprar mais dois ovos De 20 milhões de dinheiro Primeiro que eu abri Eu consegui um raro E o segundo que eu abri Eu vou conseguir um raro de novo Tá ótimo Esses raros parecem ser muito fortes E eu também vou abrir um ovo espacial Consegui um Mega Alien Lendário Porém ele ainda não chega a ser melhor Do que nenhum patch que eu tenho até agora Caraca, galera Eu tô muito rápido Vou começar a juntar dinheiro pra dar rebirth Beleza Peraí, deixa eu ver Tenho recompensa pra gente vindicar Eu tenho mais 850 de velocidade Que ótimo Tô muito rápido mesmo Eu vou precisar chegar a 10 milhões Não, 10 milhões não A 10 rebirth, gente Caraca Pra dar skip em 1, rebirth é meu Jobbox, galera É muita coisa Conseguimos chegar a 40 milhões de vitórias Até o final aqui Vamos se preparar pra próxima partida já Ai, é 8 reencarnações que precisa A gente não é 10 Eu já posso ir pra cá Tô na ilha, tô na grama Agora eu ganho 260 vezes a mais de vitórias Esse presente é muita coisa a mais Vamos se preparar pra ir na corrida dos skip em toilettes Nossa, eu tô muito rápido Tá dando muito certo Eu quero ver algum cameraman conseguir me pegar, hein O último problema já é a aceleração O meu personagem demora muito pra acelerar até o final Cês tão vendo que ele demora aqui? Se eu conseguisse começar já com 1 milhão e 900 mil de velocidade Seria muito melhor Aí, ó, posso dar mais um rebirth Agora estamos com 9 rebirths Daqui 7 minutos eu vou conseguir esse pacote de pet OP grátis Que legal Pra resolver o meu problema que eu tô demorando muito Pra poder chegar até o final Vou comprar aqui, ó, 3 vezes a aceleração Agora sim, eu vou conseguir chegar a minha velocidade máxima muito rápido E vou conseguir muitas vitórias Eu tô muito apelão Tô com 134 milhões de vitórias Eu vou comprar um ovo aqui de holograma Com esse ovo de holograma eu consigo um peixe V2 E esse peixe V2 é muito forte Vamos lá, galera Agora eu tô com 2 milhões de velocidade Tô com aceleração muito maior do que antes Nem deu 30 segundos de corrida E a gente já alcançou a nossa velocidade máxima, galera É isso que eu queria Skibri Dope, Toilete, Cabeça Dura Tá muito rápido Daqui 6 minutos Não, peraí Daqui 5 minutos a gente já vai poder conseguir esses pets aqui Eu arrandonei faz 5 minutos, tá bom, gente? Eu sei que é 6 minutos, tá? 130 milhões de vitórias Tá subindo muito rápido a nossa quantidade de vitórias Daqui a pouco a gente já vai dar rebirth Vamos ficar com 10 renascimentos E vamos lá, 3, 2, 1 e... Bom, consegui! Estamos com 10 renascimentos agora E estamos muito rápidos É isso, galera Olha só, estamos com 50 milhões de vitórias Não vai dar pra gente comprar nada por enquanto Na verdade, dava pra gente comprar um pet Só que eu não acho que vale a pena E eu vou juntar pra poder dar rebirth Pronto, galera Tô com 200 milhões de vitórias E agora sim eu posso abrir o ovo de 200 milhões de vitórias Abrindo ele Eu desbloqueei um cachorro hacker Agora sim, tô com uns pets muito fortes Eu vou precisar de 320 milhões de vitórias E olha só, daqui a 1 minuto A gente vai conseguir comprar esse pet aqui Vamos lá, 1 minuto E conseguimos Vamos reivindicar esse pet E eu consegui um dominos amarelo E um dominos roxo Esses pets parecem ser muito fortes Esse equipei... Ah, também consegui um azul Galera, depois de muito tempo Eu consegui um novo ovo de espaço Olha só que legal Vamos abrir ele E vamos ver qual pet Que eu vou conseguir com esse ovo de espaço Opa, consegui mais um mega alien Porém ele não é do nosso nível ainda Nós estamos mais fortes do que isso É, mas galera Essa foi a minha corrida Do Skibri Toiletes Aqui agora eu sou oficialmente Um dos Skibri Toiletes Mais rápidos do mundo Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada por assistir Esse vídeo até o final Valeu, até mais Tchau, tchau Tchau Tchau